Passando pra trazer uma dica rapidinha pra vocês aí ó, que usa um alto sifão Um sistema pra você encher os seus barris com zero incorporação de oxigênio Usando o seu alto sifão e o conector de post mix Você faz logicamente a sanitização do seu post Tira o oxigênio com boas purgadas de CO2 e não precisa mais abrir ele de novo Você enche diretamente pelo conector de líquido, ou seja, vai encher de baixo pra cima É um pouquinho mais demorado porque é bem restrito o fluxo Mas é bem seguro, cara, zero oxigênio Ali eu vou usando pra acompanhar enquanto ele tá enchendo Dica legal, hein? Valeu, gente!